O prazer enorme para mim estar na terra de Tizumba, na terra de Sérgio, na terra de Vandemir, na terra de Vandemir e todos os outros herdeiros da ancestralidade africana, batalhadores pela presença em todos os níveis, em todos os setores aqui de Minas, Brasil, os filhos da América Latina e do mundo, a presença do negro, a presença do afro-descendente, a presença do negro, a presença do afro-descendente, a presença do negros. E lá atrás, nascentagem dos apresentadores da televisão, eu já acredito que essa canção que vem agora chama-se Negão. Negão E a vida é preconceito de boa 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 Música 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 Música